Qual é a diferença entre a gasolina refinada e a formulada? Qual é a melhor para o seu automóvel? E como saber distinguir uma da outra? Gasolina refinada é aquela que vem diretamente do petróleo, da refinaria. A formulada é feita em laboratório, não tem melhor nem pior. A gasolina refinada também passa por uma formulação para seguir um gabarito. Um padrão? E a formulada pode ter as mesmas características. O que se diz é que a formulada pode ter uma densidade menor do que a refinada, e portanto provocar um aumento de consumo do automóvel. Não tem jeito de distinguir uma da outra, e a qualidade de ambas depende de quem a produz e quem a distribui. Tem posto fechado pela ANP por ter feito maracutaia em ambas. muito motivo!